Fala, Lação Tricolor! Portal 1918 na área, comigo Lucas Uchoa Em mais um pós-jogo, Fortaleza 1, 2, CSA apenas 1 Vitória do Leão, ufa, sufoco, passou Mas em mais uma semifinal, terceira semifinal seguida Classificação na mão, vamos já falar do jogo aí Mas segue a gente lá no Instagram Dá essa força aqui no YouTube, se inscreva, ativa o sininho Passe o feedback, que é muito importante o feedback de vocês Vamos falar das escalações de iniciar o jogo Tô até com papel e caneta aqui pra pontuar algumas situações FA, Felipe Alves é incontestável, titular Entrou com a linha defensiva Daniel Guedes Vanderson Benevenuto e Bruno Mello Um jogo muito reclamado dos grupos do WhatsApp Jussa, Ederson e o Matheus Vargas Na frente, Pikachu na direita Robson centralizado, jogador que muita gente queria centralizar Do David na esquerda Não gostei da atuação do Guedes Mesmo atendendo o passo e pro gol Assim, iniciado a jogar do gol, né? Porque se fosse gol direto do Vanso, o passo teria sido dele Pikachu muito sumido do jogo, só não lendo demais Mostra que os dois jogadores Não tem ritmo pra jogar uma parte de 90 minutos ainda Se vocês forem pegar as duas partes que o Guedes iniciou Ele saiu no intervalo e o Pikachu do mesmo jeito Na partida que ele iniciou, ele saiu no intervalo Então eles rendem Principalmente nesse momento é melhor eles entrarem no decorrer das partidas Gostei do Bruno Mello, não só pelo gol, mas pela postura Ele ajudou muito na parte defensiva O meu campo eu achei desconectado Os vóruns entraram numa marcha mais lenta Não gostei Normalmente nossos vóruns tem uma pegada maior Jogam mais próximo do Vargas Pra ajudar ali na criação E aí o que tanta gente queria que era o Robson como camisa nova Como aquele cara centralizado O Robson não rendeu bem Parecer fora do seu habitat natural E aí mostra-se uma necessidade de jogar com o WP9 E de ter um camisa nova ali na área Se não o Wellington, por que não o Coutinho? Vamos falar dos antes do jogo O CSA que começou melhor Olha, o CSA jogou melhor que o Fortaleza Logo de cara teve uma chance com o Della Torre Um chutaço de fora da área Uma boa defesa do Felipe Alves E aí na sequência teve a jogada do Marco Túlio Que se vocês prestaram atenção É do lado direito É do lado direito É do lado direito O Pikachu e o Guedes Então assim É uma jogada que sai Vamos dizer Do ponto fraco da partida do Fortaleza Marco Túlio Teve uma grande chance E chuta pra fora E aí o CSA jogando melhor A gente tem um escanteio E acha o gol Realidade é essa Nós achamos o gol Guedes bate o escanteio muito bem É um fundamento que ele tem Bastante acentuado O Anderson cabeceiro Agora ele espalma David faz o gol E abre o placar O jogo cai um pouco de produção O CSA sente um pouco o gol E o Fortaleza tem uma bola Na trave do Ederson Foi um cruzamento Todo mundo viu ali Foi um cruzamento A bola explodiu no travessão Foi outra chance E depois teve uma cobrança de escanteio Que passou rasante Um desvio ali Poderia ter sido feito O segundo gol Do Tricolor de Aço Aí o CSA Teve uma bola De cabeça também Com o Silvinho Cabeceou pra fora E aí meus amigos O pênalti Saiu o pênalti Pro CSA A gente não tem nem o que falar Pênalti claro Pikachu dormindo no jogo Na parte ofensiva Na parte defensiva Pênalti claríssimo Não tem o que reclamar Daí a torre pegou a bola Bateu e fez E empatou o jogo Que termina o primeiro tempo Empatado O Enderson Já faz as mudanças Tira o lado direito O Guedes E o Pikachu Põe o Wellington Paulistutinda E joga o Robson Pra ponta direita O que o Robson Tava fazendo Nas partidas anteriores Aí vamos lá Começa o segundo tempo Do Fortaleza Tem uma bola Cabeçada do Robson Por cima O cruzamento do Wellington O Robson até Tira a força da bola Pra tentar encobrir o goleiro Outras vezes O Wellington já fez isso Ele sai da área Pra cruzar Pra que tem dentro da área Teve Uma chance do David Uma pancada do David Ali o David Tocou pro Vardas O Vasco fez E tentou fazer o pivô A bola sobrou O David encheu o pé Teve uma bola No CSA De cabeça Razoável Não foi com tanto perigo E aí teve uma bola Que normalmente O Wellington Paulist Não desperdiça O goleiro soltou a bola Nos pés dele O Wellington Praticamente Perdeu um gol Praticamente não Na verdade é Perdeu um gol feito Não conseguiu chapar Direito na bola Não conseguiu dar Só aquele toquinho na bola Pra bola balançar as rejas E aí já seria um alívio Pro Fortaleza Naquele momento Quem faz Vem o segundo gol Do Fortaleza Uma cobrança de falta Errei aqui em casa Eu tava até falando Rapaz Essa bola aí Tem que ser pro Bruno Melo O Robson cobra na medida O Bruno Melo faz o gol E garante a vitória A classificação do Fortaleza Para a próxima fase Da Copa do Nordeste Que era essencial Essa classificação Financeiramente Moralmente Pra ter um calendário Porque o Cearense Ninguém sabe quando volta Então Fortaleza Então Fortaleza 2 CSA 1 Vitória Pontos que a gente tem que observar Positivo Bola alta Não é assim Questão ofensiva Bola parada ofensiva Os dois gols Foram inúvidos Nessa jogada Mas a gente perdeu Quase toda a segunda bola Coisa que o time Do EM Como eu tô chamando agora Do Anderson Moreira Não perde Mas nesse jogo A gente perdeu Muita segunda bola Na minha visão Os volantes Não jogaram legal Então por isso Também a perca da segunda bola O time Esperou muito Você pode ser reativo Você pode esperar o adversário Mas aí é adversário Para adversário E as linhas hoje Estavam muito Compactadas atrás Num adversário Que o Fortaleza Tem mais time Sem se menosprezar O CSA Que fez uma Belíssima partida Jogou muito bem Das partidas que eu vi Eu acho que essa foi A melhor partida do CSA Na Copa do Nordeste Vencemos Nos classificamos Agora Tem mais uma semana O Enderson acertar o time Escalar o time correto Porque contra o Bahia Não pode ter alguns erros Que tivemos nessa partida Porque se tivesse erro Contra o Bahia Meus amigos A gente tá eliminado A Copa do Nordeste E cai na semifinal de novo Não pode ter esses erros Tem essa semana Pra arrumar Então a gente espera Que o Enderson acerte Muitos estão falando Que é o Enderson Mourinho Remetendo ao Mourinho Do Chelsea Que jogava fechadinho Fazia um gol E garantia o resultado Mas há jogos e jogos E o Enderson Tem que colocar isso Na cabeça dele também Ficamos por aqui Nação Tricolor Até o próximo Pojô Valeu Fui E o próximo Pojô A CIDADE NO BRASIL